Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Graça e paz, meus queridos Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse momento E em todos os momentos Em todos os momentos Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde Feliz aquele cujo coração está batendo em conformidade com o coração de Deus Está em sintonia com o coração de Deus É maravilhoso poder estar assim Que Deus nos abençoe Nossa meditação no dia de hoje, no nosso programa Escalando Montanhas Vai ser em Provérbios 24, versículo 3 Só a primeira parte do versículo 3 Do capítulo 24 de Provérbios Então eu vou ler Com a sabedoria Edifica-se a casa Pronto, só isso Com a sabedoria Edifica-se a casa Isso está em Provérbios 24, versículo 3 Essa questão é de suma importância Edificar a casa É claro que quando eu construo uma casa De alvenaria Quando eu construo um apartamento Também é uma casa E tem que ter sabedoria para construir a casa Eu já morei em casa Que tinha uma tomada Num determinado ponto No quarto não tinha nenhuma tomada É até interessante É época Talvez naquela época Não houvesse nada para ser ligado Agora hoje nós temos mil coisas Para serem ligadas na energia Então a casa precisa de muitas tomadas Para ligar Celular, carregador E tem que ficar ali já de prontidão Ventilador Tantas coisas Você sabe Computador Tudo se liga na energia Micro-ondas E vai Na cozinha Na sala No quarto Você tem que ter uma luzinha lá No quarto De um watt Mas você tem que ter uma luzinha lá Liga na tomada Você quer ligar Alguma coisa a mais Então precisa ter sabedoria Para construir a casa As paredes A residência Precisa ter sabedoria Agora imagine A sabedoria que é necessária Para construir a casa No sentido de lar De família Eu estava vindo para cá Hoje Para a televisão E estava meditando Na vida De um homem Que morreu Há pouco tempo Esse homem Era dono Dos I Ou dos I's Iphone Ipad I isso E I aquilo Ele era dono Um cara famosíssimo Do planeta Terra Respeitadíssimo Sabe E ele morreu Ele teve um câncer Ele morreu E ele Ele andava em ouro Assim Não literalmente Mas Ele nadava De braçada Em dinheiro Se ele quisesse Ele teria dinheiro Mas O que ele reclamou No final da vida Ele reclamou justamente Da casa Mas isto é Do lar E a casa dele Era boa Maravilhosa Morava bem Mas Ele reclamou Dos relacionamentos Faltou sabedoria Para ele Para edificar Sua própria casa E ele reclamou Disso Ele lamentou Isso aí E morreu Assim E aqui está falando Justamente disso Da edificação Da casa Como lar Marido Esposa Filhos Aí você vai contar Amigos De manhã De manhã A hora do almoço Então edificar a casa Não é tão fácil Filhos Nós Pais Gostamos muito De reclamar Dos nossos filhos Adolescentes Pré-adolescentes Eles estão Numa época De transformações Violentíssimas Nas suas vidas O crescimento É doloroso Entretanto Nós causamos Às vezes Mais dor E Pressionamos E brigamos E falamos E gritamos E não amamos Então Quando ele diz assim Com a sabedoria Edifica-se A casa Sabedoria Discernimento Compreensão O versículo 4 Vai dizer assim Pelo conhecimento Se encherão As câmaras De toda sorte De bens Bens preciosos E deleitáveis Tem que ter sabedoria Para Que na sua casa Não faltem Os víveres necessários Sua dispensa Está cheia Sua cozinha É bem Cuidada Guarda-roupa Milhões de pessoas Estão endividadas Desesperadas Não conseguem Conviver Porque As dívidas Estão pressionando Assustadoramente Muitas pessoas Não conseguem Na sua casa Ele não tem Tem um carro Magnífico Tem um carro Lindíssimo Da hora Mas ele Na sua casa Não tem Assim uma comida Ele não está morrendo De fome Mas Falta Alimentação E os cartões De crédito Estão De crédito Estão Todos Falidos Porque a sabedoria É que nos ajuda A edificar a casa Não são os olhos Porque os olhos Crescem Você passa diante De uma agência De automóveis Novos Os olhos Crescem Você passa Numa loja De roupa Os olhos Crescem Mas eu tenho Que ter sabedoria Que eu não posso Me Deixar Me conduzir Pelos desejos Os desejos Da carne Trabalham sempre Contra mim Os desejos São perigosos São terríveis São insubordinados No versículo 5 E ali Seguindo essa passagem Ele diz Que mais poder Tem o sábio Do que o forte E o homem De conhecimento Mais do que O robusto Quer dizer O homem De sabedoria É mais forte Do que o homem forte É mais forte Do que o robusto Então pela força Pela capacidade física Pelo gogó Pela briga Pela discussão Nós não vamos Edificar a nossa casa Aquele que é mais forte Que pode matar Etc Ele não vai edificar A sua casa A casa da gente É edificada Pela sabedoria E eu te digo uma coisa É difícil isso aí Sabedoria no grego É Sofia É o nome Nome de mulher Sofia Significa sabedoria Não é simplesmente Gnose Ou conhecimento Não é simplesmente isso Porque um doutor Um doutor Que tem doutorado Mestrado Doutorado Curso Super Superior Ele tem muito conhecimento E as vezes Não tem a menor Sabedoria Ele não consegue construir A sua casa Ele é um solitário Eu conheci um Assim Conheci um homem Assim Ele não era doutor Essas coisas Mas ele estava acima dos doutores É que ele Tinha tanta inteligência Ele sabia tanto Ele era meio Não vou dizer meio bobão Porque não é essa palavra Mas ele era meio passado Não conseguia se casar Não conseguia ganhar dinheiro Tinha ofertas Ele teve ofertas Maravilhosas De salários altíssimos Para trabalhar Noutro país De uma forma Que qualquer um gostaria de fazer Ele ficava com a sua bicicletinha Morando naquela casa Morando sozinho Dando aulas nas faculdades Esse rapaz tirou em primeiro lugar Num concurso internacional Ele decorava Ele olhava Tinha mente fotográfica Ele olhava uma fórmula Matemática Uma fórmula Das leis da física Ou da química Ele olhava Ele fotografava Ele decorava Muito rápido Tinha então Gnose Mas não tinha Sofia Conheci ele Um rapaz muito legal Gostei dele Mas Para eu falar com ele Eu tinha que Eu tinha que falar Ele ficava calado Mas não porque ele não gostasse De mim ou dos outros Porque Ele tinha um problema assim De De relacionamento Então quando diz Que a casa Se constrói Pela sabedoria Eu quero dizer Não é pelo dinheiro Não é pela força bruta Não é porque eu quero Não é Porque a pessoa Pode prender alguém Como perguntaram Para um preso Perguntaram o seguinte Como você se sente Aí preso Ele disse assim Meu corpo está preso Mas eu não estou Eu não estou preso Só o meu corpo Entende? Então Podem fazer qualquer coisa Mas o homem Tem um senso De liberdade Extraordinário Então não é pela força Humana Não é por essas coisas É pela sabedoria Que se edifica a casa Antes do casamento Antes Começa isso aí Bem antes Pessoa muito afoita Que não pensa Que não raciocina Que não medita Que não para Que não busca Deus E ele é afoito Ele faz as coisas Na Assim Pensou Ou já fez Ele não para um pouquinho Então vai ser problema Porque Cadê a sabedoria dele? Ele não parou Para meditar E a sabedoria Não é aquele Estalo que dá assim A sabedoria Ela É algo Que trabalha Com a gente E precisa de tempo Nós precisamos De discernir As coisas Então eu quero Encerrar a nossa Palavra De hoje Dizendo assim Você Pai Você Marido Principalmente A você Que cabe isso Principalmente A esposa Também Porque diz que A esposa Sábia Edifica sua casa Daqui atrás Nós já meditamos Daí provérbios 14 Não é isso? É provérbios 14? É Versículo 1 A mulher Sábia Edifica Sua casa Mas A insensata Com as próprias mãos A derriba Então não é só Então não é só Ao homem Que cabe ser Sábia A esposa Também A esposa Sábia Edifica Sua casa Imagine O homem O marido O sacerdote Do lar O pai O sustentáculo Então a sabedoria Porque muitas dificuldades Virão na família Opressão Atualmente No século 21 No século 21 Começou o diabo Tentando dar uma rasteira Na família brasileira Mas uma rasteira Violenta Ele tentou Destruir a família Brasileira Mas a família Resiste Querido Você que é pai Marido Homem Resista Não ceda A tentação Do satanás Ceda A tentação Diabólica Vamos construir A nossa Casa Em nome De Jesus Então que Deus Nos abençoe Ora comigo Obrigado Deus Por esse momento Quando meditamos Na tua palavra Queremos edificar A nossa Casa Em nome De Jesus Amém Amém Assim que Deus Nos abençoe Meu querido Minha querida Até o próximo programa Na permissão Do Altíssimo Até lá Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação Religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa Não deixa Meu amigo Que se acha No vale